Bom dia, Manu. Bom dia, telespectadores do Bom Dia, Mossoró. Semana que acabou foi marcada pela queda de Henrique Alves no Ministério do Turismo. O todo poderoso líder político do Rio Grande do Norte foi enquadrado pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Mas não são as denúncias de recebimento de propina de Sérgio Machado que assustam Henrique Alves. Henrique está caindo fora do governo por outra motivação. Ele sabe que vai vir chumbo grosso contra ele nos próximos dias. E inaugurou uma nova forma de queda de ministro. A demissão preventiva. Foi isso que aconteceu. Henrique se demitiu para não prejudicar ainda mais um governo que perde um ministro a cada uma semana. A situação de Henrique é difícil. E ele pode contaminar boa parte da classe política do Rio Grande do Norte. Henrique fez doações a 47 candidatos nas eleições de 2014 só no Rio Grande do Norte. As ações dele, que montou a maior aliança política já vista no Estado, podem prejudicar quase todos os grandes políticos do Rio Grande do Norte. a esperar para ver.